Música Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos aqui ao Royal Pesca No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma massa que eu uso para pescar E ela é muito boa para pescar tilápia, pegapacu, saikanga, lambari Ela chama, é um pó muito fedorento, vocês não tem ideia de quanto isso daqui fede Ó, vamos ver Essa aqui ó, chama, isso aqui chama pó de alevino Você encontra facilmente em casa agropecuária, aonde vende ração Ela já vem pronta, é um pó muito fino, parece um talco Então, o que você vai fazer para preparar essa massa? Ó, ela é realmente um talco Marrom, bege e fede muito, só que pega muita, muita tilápia Isso aqui para tilápia é sensacional Então, eu estou com um potinho aqui, pode ser de sorvete É, sorvete, você vai pegar um pouco da água de onde você pesca E vai colocando o seu pó mágico aqui, cara, isso aqui em pesca e pague Quem está pescando do teu lado, cara, fica de cara com o tanto de peixe que pega E eu sei lá, se os caras não conhecem Qual é que é? Só você ir pondo aqui e dando esse tempero aqui nessa massa aqui Se não der liga, você pode colocar um pouco de farinha, aquelas farinhas brancas mesmo Mas é normal, dá liga, é bem fácil, ó Rapidão E é impressionante, cara Quando você vai para pesqueiro, usa essa massa aqui Quem está do lado, cara, pega muito É impressionante essa massa aqui Eu acho ela sensacional E ó, está pronta Só acertar a liga dela aqui Não precisa colocar mais nada Só essa massinha aqui já é o bastante Aí ó, faz as... Conseguiu fazer bolinha já Já está no ponto para usar Já peguei pacu, tambacu Cara, tambaqui De 20 quilos Então estou aqui, ó, com o anzolzinho Só Fazer uma bolinha Ó, ela dá uma liga boa, ó Fica bacana no anzol Só você acertar aí Mas não liga para a mão não, cara Isso aqui é pescaria e pescaria assim mesmo, né, parceiro? E pescar, cara Pescar, isso aqui pega muito Beleza? Eu espero que Vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Vamos pescar agora, né? Fica bacana no anzolzinho